Esse aqui é a R.O.S. Esse aqui é o bloquinho. Não tem. Agora está desmontando. Bota um e tira três. Aqui para o caminhão. Olha o caminhão. Como é que faz o caminhão? Bota o bloco aqui. E aqui é a cabinha do caminhão. Está vendo aí, papai? Faz aqui. Brinca com o caminhão. Eu sou caranguejo. Eu sou peixe. Eu sou peixe. Eu sou peixe. Ele gosta. Eu sou peixe. Caranejo não é peixe. Caranejo é peixe. Caranejo só é peixe na enchente da maré. Palma, palma, palma. Tchau.